Desde o lançamento da temporada 10 do Fortnite, o que mais vem sendo discutido pela comunidade é a questão do novo veículo que a Epic Games implementou no jogo. E a gente sabe que o Fortnite é pra ser uma coisa divertida, pra você jogar com seus amigos, é um game muito legal, porém a Epic Games tá dando um jeitinho ali de estragar o jogo. A galera tá tendo uma discussão, tá tendo divergências, a galera tá mesmo revoltada, porque muita gente não concorda com esse veículo por ele estar sendo quebrado, estar muito forte, desbalanceado, e faz com que a diversão fique em segundo plano e acabe irritando quem tá jogando contra isso. Então é algo que tá sendo bastante debatido, a Epic Games já deu algumas declarações que particularmente eu não concordo nada, na moralzinha eu acho que eles tão tipo falando muita besteira aqui, e eu quero debater com vocês isso neste vídeo. Galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje vamos mostrar tudo que a galera tá falando sobre isso, eu vou dar a minha opinião porque eu também jogo Fortnite e também já testei o Bruto, que é esse novo veículo, e eu tenho uma opinião bem informada já sobre isso. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreve pra não perder nenhum vídeo, e claro, ativa o sininho, assim o YouTube pode te mandar uma notificação quando a gente postar ele, mas se não chegar a notificação, porque a gente sabe como o YouTube é, entra no canal que sempre vai ter vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, lançou a temporada 10, eu fiz o veredito pra vocês. No mesmo dia eu postei dando minha opinião sobre as skins e tal, e tinha jogado algumas partidas. Só que naquele dia não deu pra ter uma noção perfeita ainda como ia ficar essa questão do veículo. Naquele momento, por não saber jogar direito ainda, eu achei que poderia ser algo bem fácil de ser counterado, porque é o quê? Você é um personagem, você é um robôzão, um mecha, que você fica praticamente parado, e ainda jogando no modo solo, que eu testei várias vezes no modo solo, eu tinha que ficar trocando de local, tanto pra dirigir como pra atirar. Então você quer dirigir, você vai pra baixo, dirige ele, consegue mexer nele, andar, e se você sobe, você fica parado estático, sendo totalmente vulnerável a qualquer tipo de tiro. Então eu pensei, pô, eu vou ficar parado aqui, eu vou levar um monte de bala, vai ser destruído facilmente isso aqui, provavelmente não é tão quebrado. Só que os dias foram passando e a gente foi percebendo que o mecha, que esse bruto, é extremamente roubado. Dá pra fazer triple kill, dá pra matar 5, 6, 7, muito fácil durante as partidas. Ele é extremamente forte com os mísseis, sabe? Então a galera ficou revoltada, tá? Até hoje putaça com isso, pedindo pra ser nerfado, e a Epic Games basicamente tá cagando pra isso, porque eles deram algumas declarações extremamente ridículas sobre essa questão do novo veículo. A primeira declaração ridícula, na minha opinião, foi eles falarem que vão manter os mechas no Fortnite após a temporada 10. Então eles têm planos pra deixar eles nas próximas temporadas. Então a gente já percebe que, após toda essa reclamação da comunidade, a Epic Games tá simplesmente cagando pra sua opinião. Eles tão simplesmente falando, ah é, vocês não gostaram dele? Então beleza, vou deixar nas próximas temporadas também. Que é uma coisa ridícula já. Se a gente não tá gostando de uma coisa, a maioria não tá gostando, por que você tá forçando? No mínimo tem que nerfar, deixar bem fraco, pelo menos balanceado, e não dizer que vai deixar de qualquer jeito. Porque fica pior, eles fazem outras declarações. A Epic Games foi no blog, no site oficial, e fez uma postagem bem grande, que eu vou ler aqui pra vocês. Por equipe de Fortnite. E aí pessoal, ouvimos as discussões frequentes da hashtag remova o mecha, sobre o bruto, e decidimos que essa seria uma boa oportunidade pra explicar a filosofia Fortnite. A missão do Fortnite é unir os jogadores de todos os níveis de habilidades, em uma experiência divertida, em que todos podem ganhar, como por exemplo, todos terem uma chance de vivenciar o momento especial da primeira eliminação, ou primeira vitória royale, e a sensação satisfatória que o acompanha. No momento, sabemos que há jogadores que nunca tiveram essa oportunidade. Então beleza, no primeiro parágrafo eles estão falando que, não, o Fortnite tem uma filosofia, que todo mundo tem que sentir a sensação de vencer a primeira vez, todo mundo tem que ter aquela sensação de matar pela primeira vez. Beleza, tudo bem, mas pra isso existe outras formas de fazer. Vamos dar um exemplo aqui, o cara que nunca matou ninguém no Fortnite, o que ele faz? Ele cai várias vezes, ele vai morrer, 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 mas uma hora ele vai conseguir matar, porque isso é treino. Jogar é treino também, quanto mais você joga, mais você aprende. Eles falam aqui como se fosse, wow, a gente tem que dar um jeito de fazer as pessoas ganharem de qualquer jeito. Isso tá totalmente errado, isso você só tá afastando os players do seu jogo. E outra coisa, e se você quer tanto que uma pessoa mais inexperiente, um cara que começou a jogar agora, vença uma partida, tem essa sensação, por que você não faz um matchmaking decente? Todos os jogos, praticamente, que tem uma questão mais competitiva, tem um matchmaking bem feito, pelo menos pra colocar levels iniciais, por exemplo, vamos pegar o, sei lá, League of Legends, Dota 2, os MOBAs em geral, Overwatch. Quando você busca uma partida, se você começou agora no jogo, você vai jogar as partidas com quem tá começando agora também. Então, o nível vai tá igual. É só eles fazerem um matchmaking mais elaborado, pegar por questões de vitórias, fazer uma partida onde todos os 100 que caíram na ilha, coloca todo mundo que nunca venceu nessa partida. Então, vai tá todo mundo ali, ó, buscando uma vitória, ninguém ganhou até hoje. Então, faz um matchmaking assim, não coloca o cara que nunca ganhou com o cara que já ganhou mil vezes, porque o cara que ganhou mil vezes é muito mais experiente e deixa o jogo desbalanceado. Desse jeito, você não precisa colocar um veículo totalmente roubado pra essa pessoa ter a chance de ganhar. E eles continuam. Outro ponto da nossa missão é fornecer entretenimento e espetáculo ao jogar Fortnite. Trazer momentos como esse ao jogo, semanalmente, significa que há sempre novas formas de se divertir e jogar o jogo. Concordo totalmente com vocês, mas este veículo, este mecha roubado, não está deixando as pessoas se divertirem. Aí você entra no Twitter de um streamer super famoso do Fortnite e você vê essa enquete aqui, perguntando se as pessoas ainda se divertem, se você gosta ainda de jogar Fortnite. E 42% disse que não. Por que será, né? Por que será Epic Games que as pessoas não gostam mais de jogar Fortnite? Será porque você está cagando o jogo? Está colocando um monte de coisa desbalanceada? E ela continua falando no seu blog. Adicionamos o bruto no começo da temporada 10 com essa missão em mente. Desde então, vimos um aumento no total de eliminações por jogadores que antes tinham dificuldade em eliminar oponentes, enquanto o total de eliminações conquistadas por jogadores mais experientes permaneceu estável. Você vê o problema nisso aqui? A Epic Games está tentando justificar a inserção desse mecha no jogo, dessa coisa roubada, dizendo que os jogadores menos experientes estão conseguindo mais eliminações e as pessoas que já são experientes no jogo, que já são bons, estão conseguindo as mesmas eliminações de antes. Você está entendendo isso aqui? Ela está dizendo basicamente o quê? Que se você é noob no jogo, a gente vai te dar vantagem. A gente vai botar aqui uma forma de você matar os caras experientes, já que você não treinou tanto. Então o cara que está jogando Fortnite há anos, o cara está treinando 24 horas por dia lá para construir melhor, aí vem um cara que recém entrou no jogo, pega um mecha, bota um míssil na tua cara, destrói toda a tua construção e te mata. E aí a Epic Games fala o quê? Nossa, olha só que legal, o cara menos experiente está fazendo mais eliminações. Puta que pariu, hein, Epic Games? Está cagando o jogo, né? Então assim, galera, é ridículo essa declaração da Epic Games dizendo que vai continuar com esse bruto, com esse mecha no jogo, sendo que está praticamente todo mundo odiando essa porcaria e está totalmente desbalanceado. Eu quero mostrar para vocês um clipe que eu estava vendo do Tim, ele estava jogando e nesse clipe, olha só que impressionante, vai estar rodando de fundo aí para vocês. Ele mostra o monitor dele desligado, nesse clipe ele desliga o monitor para poder jogar com os amigos dele indicando para ele no bruto aonde ele tem que atirar. Então, enquanto ele fica ali atirando, os amigos falam, ele está com o monitor desligado, dá para ver pela cara dele que ele está tipo só ouvindo. E eles ficam indicando para ele, olha, mira para baixo, mira para frente, bota um pouco para o lado. E nessa gameplay, ele brincando sem olhar para o monitor, ele conseguiu matar três. Ele fez triple kill com esse mecha sem olhar para o monitor, só com pessoas indicando para onde ele tinha que atirar. E ainda você acha que isso não é roubado? A gente pega aí, vai em canais que você gosta de Fortnite, eles devem ter feito algum vídeo quando lançou a temporada jogando com esse mecha e provavelmente eles devem ter matado muito. Eu particularmente assisti o vídeo, se eu não me engano, foi do Alanzoca com o Patriota, os dois estavam de, eles estavam jogando lá brincando com o novo mecha e eles foram a partida inteira matando com o bruto, cara. E eles estavam tipo imparáveis, o bagulho era totalmente roubado. Quem defende isso aqui porque, ai, está ajudando os mais noobs a matarem? Cara, o mais noob, ele tem que ter um matchmaking balanceado, a Epic Games tem que fazer isso de outra forma. Eu concordo que tem que dar oportunidade para as pessoas aprenderem a jogar e as pessoas que são menos experientes jogarem também com pessoas não experientes, mas faz um matchmaking que favoreça isso. Bota 100 pessoas numa partida que nunca ganharam, entendeu? Então balanceia direito o jogo, não é botando um robozão desse roubado que você vai fazer com que o jogo fique melhor, isso só vai afastar as pessoas do seu jogo e é isso que está acontecendo com o Fortnite. Quanto mais isso acontecer, mais coisas eles colocarem no jogo desse jeito, mais gente vai sair do game, vai ter reclamações sempre. Mas eu quero saber a sua opinião, galera. Você também está irritado com esse robô? Você gostou dele? Você acha que está balanceado? Você concorda com as declarações da Epic Games? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não esqueça de se inscrever aqui na central se você gostou desse vídeo e também acompanhar a gente nos outros vídeos. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite e eu te espero aqui sempre. Beleza? Galera, eu estou indo nessa então. Valeu, fui!